É isso mesmo, mais uma vez a casa do Patrick Coelho caiu, dessa vez para a equipe de investigadores da décima sexta. E olha só, o Patrick querendo já antecipar as compras do Natal e Ano Novo, rapaz, ele praticou aí, suspeito ter praticado um furto de um fardo de arroz, ó. Arroz, aqui tem sabão, escova de dente, o bichinho que parece que estava com mau hálito, aí levou para casa. E aqui tem esse esquadro, ó, e várias ferramentas, aqui que está na Delegacia de Polícia Civil. Caso você reconheça o proprietário, ou seja o proprietário dessas ferramentas, ou desses produtos que o Patrick acabou, que é suspeito ter praticado furto, venha até a Delegacia, converse com o delegado, e eu então falo aqui com o investigador Rocha. Rocha, rapaz, mais uma vez o Patrick, não é só Jesus Cristo na causa. É, pô, o Patrick é nosso, até é engraçado, né, pequenos furtos, né. Mas alguém está chorando, né, Romário, por conta desse arroz, dessas ferramentas. E agora ele vai responder pelo crime que ele vem cometer, né. Depois que saiu da cadeia, está roubando direto. É o bom filho, sempre volta para a casa dos parros, né, ter se ditado aí. E aqui o esquadro dá para medir aqui, quantas passagens ele tem pela polícia, né. É, isso aqui, isso aqui, são 35 centímetros, acho que mais 35 vezes, acho que dá para mensurar melhor, ele já é nosso freguês antigo, viu, Romário. Então, ok, obrigado, investigador Rocha, rapaz, isso daqui, nem a passagezinha que o Patrick já tem aqui pela Delegacia. Conhece a Delegacia mais do que o próprio delegado, rapaz. Patrick, a respeito desse arroz aí, é seu mesmo? O que diz aí, Patrick? Rapaz, eu não estava roubando, sou, não estava roubando, sou, não tem, mas cara, quando o cara, a gente pegou roubando, é uma coisa, mas eu não estava roubando, pá. Sei, e você comprou onde? O arroz é meu, que eu recebi, eu estava trabalhando na estiva, eu recebi uma parte, dinheiro também aqui, 30 reais, a outra parte eu recebi o arroz, eu estava levando para casa, rapaz. E a ferramenta, Patrick? A ferramenta é minha, é minha, minha. Você comprou ela? Eu comprei, eu lhe digo até o comprador, se você está lá próximo de casa, entendeu? É porque essa pessoa vive dando defeito, vive dando defeito, aí eu ando já com ela, já para me consertar. E aquele esquadro lá de 18 reais? O esquadro é meu, é meu, é esse senhor, esse senhor. É que a polícia disse que tudo isso aí, possivelmente furtou no começo aqui na Sargento Maurício, o arroz, o detergente. A prova, cadê? Vamos lá agora, vamos lá é agora. Cara, quando eu estou devendo, eu estou devendo, mas quando eu não estou devendo, eu não estou devendo, senhor. É isso que eu digo, quando eu estou devendo é uma coisa, quando eu não estou devendo... Tá limpo aí, né, Patrick? Justamente, quando eu estou devendo, eu fico calado, mas quando eu não estou devendo, eu falo mesmo, senhor. É por isso que você está falando hoje, Patrick. Eu estou falando que eu não estou devendo, agora, só porque o cara tem passagem, senhor. Passagem, aí quando o cara é visto na rua, o cara traz o cara assim, nadinha. Só porque eles me viram, não é nem a polícia militar, foi uma Hilux Vermelha. Aí só porque me viram, dois polícias dentro. Aí só porque me viram, me abordaram e me trouxeram. Isso aí, né, ó. Você não pensa em sair dessa vida, Patrick? É, senhor. Mas tu furtou um usuário, rapaz. Eu não sou usuário, não, senhor. Mas tu furtou um usuário, rapaz. Um dia desse, um dia desse. A linhagem do Túlio Vargas não furtou uma bicicleta? Foi, foi. Mas isso aí não quer dizer que hoje eu estava roubando. Eu não estava roubando. Vem essa vida aí de usuário de droga aí. Eu não estou, eu não, eu não, nosso senhor. E tu furtou para que, então? Eu não estou furtando, não, senhor. E tu furtou aquela bicicleta? Isso ali foi um vacilo meu. Sim. Mas tu já foi preso um cara de vez por causa de furto, Patrick. Mas eu não estava roubando hoje. Não estava. Só hoje, né? Não. Hoje tu estava de folga, né? Estava de folga aí, né? Estava de folga. Fica tirando o cara, senhor? Eu estou dizendo, senhor, eu estou dizendo. Aqui, rapaz. O Patrick Coelho, hoje, ele está um santo. Ele disse que hoje não estava roubando, não. Mas nos outros dias, deu uma amnésia nele, esqueceu de algumas coisas e acabou praticando o furto de uma bicicleta no centro da cidade de Bacabal. E nesse momento, ele está aqui na Cheirosa, na 16ª Delegacia de Polícia Civil.